Bola em jogo para você ligado na Globo, começa a decisão da segunda vaga na decisão, na final do campeonato. Ele tem cacife até para tentar um chute direto, mas está todo mundo ali na risca de entrada da grande área. Ele bateu direto para o gol e ela passa a direita. Mas a grande, agora a bola foi para a linha de fundo, pode falar com calma que o jogo começou numa temperatura. É, então, eu acho assim, é uma arma que o jogador escorre no campo, vamos pôr fogo nesse jogo, vamos deixar correr para ver como é que faz. Outra vez com o Marcio Araújo, pertinho ele tem o Tinga, prefere levar a bola lá pela direita, Valdívia, passou o Cicinho, Valdívia arriscou de novo o chute, pegou, largou, goleiro, Luan! E essa é a crítica que mais deve fazer arder a orelha do Luan. Há chances de gol que ele desperdiça. Lábio Santos. Errou na saída de bola, o corte foi feito pelo Cicinho, recebeu de volta do Valdívia, chegou no fundo, o Luan espera, ele gola para o Valdívia, bateu o Júlio César! O goleiro do Corinthians bem colocado e espalmou, Valdívia encheu o pé, olha o espaço para o Valdívia aí! E o Cicinho foi bem, todo mundo esperando o cruzamento aqui para o Luan. Estava mais fechado o caminho do Valdívia, mas ele mandou uma pancada e deu trabalho para o Júlio César! Tem o escanteio para cobrar o Palmeiras, bateu uma sulsão, subiu o Danilo, mandou para fora, mandou pela linha de fundo. Agora na movimentação, todo mundo vai para cima do gol do Deola, a bola vem direto para o gol, o Deola pega! Leber! Trombada feia ali do juiz, entendeu? Normal! Feíssimo agora o carrinho! E aí, ninguém se deu bem! O carrinho realmente foi muito forte do Danilo! E ele acabou dividindo forte demais com o Lietzan! Os dois se machucaram! O carrinho do Danilo, depois do choque com o Lietzan, os dois estão no chão, os jogadores foram todos para cima, os do Corinthians reagiram ao carrinho. O Ralf e o Kleber também, fora ali do lance, batem boca. Fala aí, Arnaldo, o que foi pior aí? O carrinho é pior. Por quê? Porque a bola era dividida, nenhum dos dois tinha o controle. Aí foi o lance que o Kleber dobra o joelho e que não ouve nada. E aí segue a jogada, o Lietzan está de pé, e o jogador vem de carrinho. E aí os dois se chocaram, mas o carrinho é mais perigoso. O que você acha que o Júnior vai fazer? Ele vai dar cartão reto para os dois, você vai ver. Para os dois, né? É, você vai ver, porque os dois entraram perigosamente, o carrinho e o outro entrou por cima com o pé. O carrinho do Danilo e a chegada do Lietzan. É, vamos esperar. Confirmado, Kleber. Agora o doutor Vinícius conversou mais com o Valdívia do que propriamente com o Danilo. E agora uma sinalização final pedindo a substituição. Lincoln já se prepara, conversa com o técnico. Vocês são acabados de falar aí que o Valdívia estava com liberdade, que o Valdívia estava sendo o nome do jogo. Expulso, estão expulsos. Não, o Danilo está expulso. O Danilo está expulso. O juiz não aliviou. O Arnaldo achou que ele ia dar cartão amarelo para o Lietzan. Ele expulsa de campo o Danilo. Vai para a cobrança o time do Corinthians. Chicão na bola. Passou por ela. Quem bate é o Bruno César. Jogou lá direto. Caiu o Viteola. Pegou, largou. Afastou a defesa. Ganha tiro de meta. O time do Palmeiras. Come on, pull. A gente se liga em você. Palmeiras vai para a marcação. Agora o Tinga. Recebeu lá na esquerda o Jorge Henrique. Com o João Vítor em cima dele. O desvio de cabeça. Deu lá. Dá um tapa na bola. Ela caía. Daquelas bolas que caem tão perto do travessão. E vem de uma altura que não tem jeito do goleiro agarrar. Tem que dar um tapa nela mesmo. Até porque o Paulinho já estava chegando ali. Da Alessandro. Daí para o Tinga. Cabe até o chute. Mas tem gente de azul pela frente. Andrezinho é para o pé direito. Tirando um U da torcida Andrezinho. É o cara que mais finalizou no jogo. Foi a quarta tentativa de Andrezinho que você está revendo aí. Eu acho que o Gabriel não volta. O Palmeiras tem mais uma para fazer. O Corinthians tem as três para fazer. Bom jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. E ele pode cruzar para a área. Quando ele abre as pernas assim, ele bate direto. E o Júlio César espalma pela linha de fundo. Bateu e bateu com o endereço. Foi buscar Júlio César. Que grande defesa. Olha que bola do Assumpção. É mais um escapeio. Esse é o jogo do Palmeiras. É marcar forte e explorar a bola parada. Bateu o Marcos Assumpção. Olha o desvio para o gol. Gol! Leandro Amaro do Palmeiras. Gol! A sensibilidade da partida. A eficiência do Marcos Assumpção. A presença de Leandro Amaro na área. Foi lá com seu pé de 8.8. E desviou para o fundo do gol. Atenção bate. Leandro desvia. E o Palmeiras abre o placar no Pacaemu. Palmeiras está garantindo com esse resultado vaga na decisão do campeonato. Palmeiras decidiu o campeonato em 2008. Contra a ponte preta que foi campeão. Manda para fora. Manda para escanteio João Vitor. Bola espirrando. Passou pelo Deola o William Cabeceia. O Bambeira está dando o gol. Gol! William! Do Corinthians! O escancanho batido pelo Jorge Zayn que passou pelo Deola. O William cabeceou livre. Tem o árbitro que fica ali. O Antônio Rogério do Prado. E tem o Bandeira. Dá uma olhada aí no lance. O William cabeceia. A bola foi tirada pelo Leandro Amaro. De dentro do gol, Arnaldo. De dentro do gol. A bola entrou mesmo. Entrou totalmente. Gol bem marcado pelo assistente. Estava muito atento. E o assistente, eu disse o assistente, porque ele levantou a bandeira. E é claro que o Antônio Rogério do Prado avisa. Esse avisa pelo rádio, né? É, esse não faz gesto e linda. Só pelo rádio. Bote normal, não houve falta. Olha o time do Palmeiras que é tradiciona com o Luan! Júlio Cesar! Eles crescem, né? É o caso do Márcio, né? Fazendo o segundo tempo, sensacional. E vem sendo elogiado pelo Felipão. Vem fazendo uma boa partida. Está em boa fase. Por quê? Porque é o homem de mais velocidade no setor de meio de campo. Então, é o cara da puxada do contra-ataque. Quase derro para ela gritar gol! Kleber vem levando o time do Palmeiras. Vai no lance individual. Arrisca para o gol! Bateu para fora, bateu com perigo. Partiu Marcos Assunção. Mandou direto para o gol! E ela crisca o travessão e vai embora! Olha a cobrança do Assunção. Sabe aquela que a gente brinca assim? O goleiro tirou com os olhos. E era só com os olhos, pode ser lá. Só tinha que fazer isso. Não dava a pena ele fazer nada. Tocou para o Guivaldo. Se mexe o Patrick dentro da área. Esticou o pé. Conseguiu fazer o corte do Chicão. Marcos Assunção bateu para o gol! Pega Júlio Cesar! Topo! A gente se liga em você! E o relógio está a segundos de bater em 48 minutos. A pita Paulo Cesar de Oliveira! Termina o jogo no Pacaembu, mas não termina a decisão. Termina o tempo de bola em jogo, mas agora vem a penalidade máxima. É a primeira das alternadas. Também não toma muita distância o João Vitor. Júlio Cesar no gol. João Vitor partiu, bateu. E aí! Defendeu o Júlio Cesar! Caiu no canto esquerdo e defendeu o Júlio Cesar! É o primeiro pênalti perdido da série. Perdeu o pênalti o João Vitor. Lugou de a ola. Partiu Galíris. O Corinthians está na final do campeonato paulista. Vence a decisão nas penalidades máximas por 6 a 5. Caramba! Obrigado.